O amor que deu no coração, essa é mais uma ilusão, me mandei pra pra você. O amor que deu no coração, essa é mais uma ilusão, me mandei pra pra você. O amor que deu no coração, essa é mais uma ilusão, me mandei pra você. Se inscreva no canal. 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 E aí